Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O Ministério da Saúde recomenda manter a vacinação em dia, principalmente para quem for viajar nas férias. A carteira deve ser atualizada pelo menos 10 dias antes da viagem, de acordo com o calendário nacional de vacinação. O órgão pede atenção especial para doenças como hepatites A e B, sarampo e febre amarela. Para viagens internacionais, é importante ter o certificado internacional de vacinação. O portal do viajante do Ministério da Saúde traz informações tanto para brasileiros que vão para o exterior, quanto para estrangeiros que vêm aqui para o Brasil. Para mais informações, é só acessar o portal saúde.gov.br.viajante. A partir do dia 1º de janeiro, os proprietários poderão consultar os valores do IPVA 2019. O pagamento poderá ser feito em cota única com desconto de 10% ou parcelado em até três vezes. Só haverá acréscimo de juros e multas em caso de atraso no pagamento. Os prazos variam de acordo com o número final da placa do veículo para atualização do endereço, pagamento do tributo e início das fiscalizações. Os proprietários de veículos com final de placa 1 e 2 que optarem por dividir o pagamento devem quitar a primeira parcela até 5 de fevereiro, já quem optar por cota única deverá pagar até 5 de março. Placas com final 3 e 4, a primeira parcela é até 9 de fevereiro e cota única até 9 de março. Finais 5 e 6, o pagamento da primeira parcela é até 16 de fevereiro e cota única até 16 de março. Tarcísio concluiu esse ano o curso de Biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem conseguir um emprego como biólogo, ele trabalha atualmente numa empresa de telemarketing. Fiz somente os estágios obrigatórios, fazendo o exercício de dando aula mesmo. Fora isso, não teve nenhuma oportunidade que eu pudesse literalmente dar aula. O estudo realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, comprovou que concluir o curso superior está bem longe de ser uma garantia para conquistar uma boa vaga no mercado de trabalho. Em 2012, cerca de 13 milhões de pessoas tinham terminado a faculdade no Brasil. Esse ano, esse número ultrapassou 19 milhões. A oferta de mão de obra aumentou, mas entre os jovens, quase metade dos formados não trabalha em empregos compatíveis com suas profissões. A pior situação é de quem tem entre 24 e 35 anos. Nessa faixa etária, somente 55,8% conseguem trabalhar em sua área de formação. O resultado se reflete no rendimento. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com